NTC, New Toys and Caps, bichinhos de pelúcia. Teca, nessa loja tem quantos? Você não lembra? Você não lembra? Não, não lembro. Mais de mil, não tem? Muito mais. São várias opções pra você presentear e olha, nessa Páscoa eu tenho certeza que você pode arrasar com bichinho de pelúcia, né Teca? Com certeza. Vamos começar aqui com esse cachorrinho, que é o... Carinhoso. É o carinhoso, ó. Tem verde, amarelo, azul, lilás, rosa, saindo quanto? Ele tá 19 por 15 reais. 15 reais nessa promoção? 15 reais. Legal, agora vem pra cá. Já que é Páscoa, não poderia faltar um coelhinho, né? Que coelhinho que é esse? Esse é o NTC, é o coelho da casa. É o coelho da casa. Deixa eu pegar aqui pra você ter uma noção de tamanho, ó. Que ele é grandão. Põe perto da Teca, que é uma menina, né? Se der um desse presente, você vai arrasar com certeza. Preço, Teca? Com certeza. De 30 por 24,90. Condições de pagamento? 30 dias no cartão ou então no cheque, a gente segura em 3 vezes acima de 60 reais. Ah, é? Os números das lojas aqui no Shopping Day? 1.124, primeiro piso e 2.043, segundo piso. Um telefone pra formação? 2-3-0-9-0-7-4. Vem.